Olá, eu sou a Elisa Lizot, da Estilizoma da Escola, e nessa aula tu vai aprender um projeto muito, muito simples, mas que tem várias técnicas enrostidas nele, e tu com certeza vai aprender algo de novo. Nós vamos fazer um saquinho sereia, que serve tanto pra um adulto iniciante quanto pra uma criança. Olha só quanta técnica tem numa peça simples como essa. Eu vou te ensinar a marcar uma bainha, e isso tu já vai poder aplicar nas calças. Tu vai aprender a fazer essa bainha com perfeição, a fazer o chuliado usando o zigue-zague da máquina doméstica, a costurar em curvas, fazer um melhor acabamento nessas curvas, a passar as cordinhas, de maneira que fique esse fechamento mágico, e também eu vou te ensinar a fazer esse molde. E aí eu tenho certeza que tu vai dizer, mas tu não pode me enviar esse molde. Assim, eu como professora de costura de crianças, sei que a minha função é ensinar a pensar. E no momento que eu te entrego um molde pronto, eu castro essa tua capacidade de pensar. Tu fica dependente de um dispositivo, como computador ou celular, um arquivo pronto e uma impressora. Então se faltar um desses três, tu já não vai conseguir fazer. Enquanto que se eu te ensinar a fazer esse molde, eu tô te ensinando a pescar. Tu vai precisar só de uma folha, um lápis e uma régua ou fitamétrica. Qualquer lugar que tu esteja, tendo poucos recursos, tu vai ser capaz de fazer. Porque tu não vai ter aquela dependência que foi criada. Entendeu? Então vamos lá fazer todo esse passo a passo desde o início. Pra fazer o molde, tu vai precisar de uma folha, uma régua e uma caneta. Tu vai dobrar essa folha ao meio no sentido do comprimento. E agora a gente vai fazer algumas marcações. Aqui no topo, onde vai ser a boca do nosso saco, tu vai marcar nove centímetros. Coloca a régua ou a fitamétrica aqui no nove e faz uma marquinha ali no zero. Certo? Daqui até aqui, tu tem que marcar vinte centímetros. Vinte, vinte e um mais ou menos. Vou marcar vinte e um. E agora, daqui pra cima, nós vamos marcar cinco centímetros. Tá acompanhando aí? E daqui pra cá, também nove. Lembra que essa marcaçãozinha de vinte e um, aqui tu tem que entrar três. Vai colocar a régua ali no três e fazer só um pinguinho. E agora vai ser o seguinte, a gente vai meio que desenhar essa sereia unindo esses pontos. Eu sei que agora tá meio estranho, a gente não tá entendendo muito bem, mas eu prometo que isso aqui vai virar uma cauda de sereia. Lá onde a gente marcou nove e até aqui assim, onde tem o três, vai ser o corpo da cauda. Pode fazer assim com tracejados, às vezes tu vai aumentar ou diminuir, tu vai tentar ver o que tu acha melhor. E aí agora aqui, faz o pedacinho que faltou da cauda. Deu pra entender? E aí agora é só cortar e vai ficar assim. Metade de uma cauda. Quando a gente abrir, ela tá pronta. Mas olha só, é muito comum que esse primeiro saia estranho, que de repente tu vê assim que essa curva aqui ficou muito abaulada, aí tu vem e diminui. Olha aqui quantas vezes eu fiz, ó, de lápis, tá vendo? Eu risquei, risquei, nem me dou o trabalho de apagar. Eu vou fazendo, vou olhando e quando eu vejo que tá legal, aí eu passo mais forte e eu corto só nessa linha. Agora a gente vai escrever as informações do nosso molde. Saquinho sereia. Ele é legal tu escrever quantas vezes que tu corta no tecido. Nesse caso, nós vamos cortar duas vezes, porque tem a frente e atrás do saquinho. E aqui em cima é legal a gente desenhar uma bainha, pra gente lembrar que aqui tem que dobrar pra fazer uma barra. E tá pronto o nosso molde. Agora a gente vai lá pro tecido pra arriscar, costurar e só depois cortar. Tu já vai entender por quê. Eu já posicionei o meu molde no tecido. Tem que deixar os dois lados bonitos se olhando, ou seja, os dois lados direitos. E o lado avesso, o lado feio, fica pra gente. Coloca aqui bem no cantinho pra economizar tecido e não ter desperdício. Eu risquei. Tu vai usar aí giz, mas eu acabei usando uma canetinha hidrocor, que é pra mostrar melhor no vídeo. Coloquei alguns alfinetes. E agora a gente vai lá na máquina fazer uma costura bem em cima desse risco. Essa é a máquina Singer Facilita Pro 4411. Ela é boa pra iniciante e ela é boa pra uma pessoa que já tem uma certa experiência. Então vamos lá. Nós temos que fazer uma costura em toda essa volta, em cima do risco. Nós vamos começar aqui com retrocesso. Vem todo ele aqui e termina aqui também com retrocesso. Não pode esquecer do retrocesso, tá? Se você esquecer dessa parte aqui vai ter problema depois. Como a gente vai costurar só duas camadas de tricoline, a nossa agulha pode ser média. Então eu coloquei aqui a agulha número 14. E esse botão aqui é onde a gente escolhe o comprimento do ponto. E o que que é isso? É o tamanho do passo que tu quer que a agulha dê. Se tu quer que ela dê um passão, tu vai colocar lá no 4. Se tu quiser um passinho menorzinho assim de formiguinha, tu vai colocar no 1 ou no meio. Mas agora a gente pode usar um 3, 3,5, tá? Não precisa ser menor do que o 3. Por quê? Porque aqui no 2 ou 2,5 ou menos do que isso, caso tu erre, tu vai ter muito mais trabalho pra ficar desmanchando, sabe? Ficar com aquele desmanchador ali e aquela coisa que dá nos nervos. Então agora não tem necessidade de ser muito pequeno. Vamos usar o 3, 3,5. Aqui a tensão mais ou menos no 4, tá bom? Entre 3 e 4 tá ótimo. Tem uma dica quando a gente chega aqui nesses cantos. Olha só como é que a gente faz pra não perder o ponto da máquina. Tô chegando ali perto. E aí eu sei que se eu continuar pisando com o meu pé, eu posso passar do ponto. Então eu venho aqui no volante e vou girando, ó. Aí ele vai picar controladamente a agulha. No que ela entrou ali certinho onde eu quero, né? Que é a minha pontinha da cauda, eu deixo ela fincada, levanto só o calcador e giro o tecido. Baixo novamente o calcador e agora a gente vai até chegar aqui e faz o mesmo procedimento. Levanta, vira e segue. E ficou pronto. Agora a gente vai tirar os alfinetes e cortar com uma margem de meio centímetro em toda a volta. E vai ficar assim, toda ela com margem, certo? Aqui, ó, do outro lado tu pode ver sem a caneta. Temos alguns pontos que a gente precisa fazer um leve truque pra que na hora de desvirar o saquinho ele fique bem. Nós vamos pegar uma tesoura com uma ponta bem afiada. Ela tem que ter fio aqui na pontinha, tá? E tu vai dar alguns piques nessas partes onde tem, por exemplo, um V, né? Aqui, ó. Parece que é um Vzinho. Então, nessas partes assim e também aqui onde é ponta. A gente vai tirar esse acúmulo de tecido que vai ficar na hora que desvirar. Tá entendendo? Então faz lá, ó. Em todas as pontas e na pontinha aqui. Esse truque dos piques também se aplica em todas as partes onde a gente tem curva. É muito usado quando a gente faz costura criativa, bonecas de pano. Mas assim, eu não acho legal fazer um monte de pique aqui porque como isso aqui vai ser usado, vai lavar, depois vai ficar saindo muito fiapinho, sabe? E como essa curva aqui são curvas leves, não tem tanto problema. Se fosse uma curva mais fechada, mais redondinha, daí sim eu ia dizer pra tu fazer. Mas como essa aqui é uma curva menos acentuada, tá tudo certo. Agora vamos pra nossa bainha. A gente vai precisar marcar com a fita métrica pra gente fazer uma dobra desta forma, assim. Porque depois a gente vai passar aqui uma cordinha pra dar o fechamento do saquinho. Pra fazer uma bainha perfeita, e isso agora tu pode aplicar até nas tuas calças, tu vai fazer o seguinte. Digamos que eu quero diminuir 1,5 cm. A minha bainha tem que dobrar, assim, 1,5 cm. Então eu vou pegar minha fita métrica e vou marcar o dobro de 1,5, que é 3 cm. Eu coloco lá em cima, no 0, e eu faço algumas marcações no 3. E faço do outro lado também. Aí eu vou ligar esses pontos todos pra fazer uma linha contínua e ser a minha referência, a minha linha guia. Vai ficar assim. E agora, o que tu tem que fazer, nada mais é do que ir de encontro a essa marcação. Ó, a gente vai encontrá-la assim. Nos dois lados, ó. Dobra, marca e coloca alfinete. Eu vou te mostrar aqui duas formas de alfinetar, porque pode ser que tu aprenda alguma, né? Não sei se tu já sabe, mas é assim. Tu pode colocar os alfinetes assim, atravessados na costura, ou assim. Não tem regra, não tem melhor nem pior. É mais assim uma questão de tu se adaptar. Mas, assim, a vantagem é que tu acaba prendendo em dois pontos. Então, aqui a gente usa menos alfinetes, né? Nessa distância aqui, eu usei dois e já deu tudo certo. Desvantagem. Eu preciso sempre ir tirando, porque ele vai andando ali e eu tenho que ir puxando. E tu tem que lembrar que a cabeça do alfinete, a bolinha dele, tem que ficar virada pra ti. Mas por uma questão, assim, de não ter que puxar, assim, por cima, entende? E sim, direto pra ti, assim, né? Fazer essa puxada aqui é mais fácil do que tu fazer isso aqui com a mão. Mas, é claro, se em algum momento tu alfinetou e viu que as bolinhas ficaram pra lá, não tem problema. Não vai desalfinetar. Só vai passar um pouquinho mais de trabalho, tá? E esse outro aqui, a vantagem é que a gente não precisa tirar ele na hora de costurar. Ou seja, a agulha vem vindo e ela pula. Porque, né? Ele tá assim e a agulha, quando ela vir... Se for pra bater, como é redondo, ela vai desviar dele. Então, assim, a prof aqui, né, nunca viu acontecer de quebrar, tá? Se acontecer aí, vocês me contem aí nos comentários. Mas, por enquanto, comigo nunca aconteceu nem com as minhas alunas. Qual é a desvantagem? Eu preciso usar muito mais alfinetes. Então, aqui, ó, enquanto eu usei nesse mesmo espaço somente dois, nesse outro eu tive que usar três. Tá? Então, tu testa, vê o que tu mais gosta. Uma coisa que eu gosto muito nessa Facilita é que ela tem o recurso do braço livre. A gente tira aqui e tem como encaixar uma barra de calça ou um punho de camisa e a gente consegue ter um melhor acesso. Olha só, vai ser assim. Agora, o ponto que a gente vai usar vai ser o zigue-zague. Então, aqui, tu só dá uma giradinha. Aqui, vamos botar lá pro número dois. Essa questão aqui no zigue-zague vai fazer assim, ó. Ou ele é bem comprido ou ele é mais juntinho. E a gente quer agora mais juntinho, certo? Porque a gente vai fazer um zigue-zague já fazendo a bainha e chuleando essa parte aqui do tecido, pra que ele não fique desfiando, tá bom? E aqui, vamos colocar lá no número seis, que é a largura do zigue-zague. Como é uma costura tubular, a gente não precisa fazer retrocesso agora aqui no início. A gente faz só lá no final, porque a gente vai fazer um círculo e aí, quando ele encontrar, a gente faz por cima. E aí, fica uma costura muito mais limpa, mais profissional e mais elegante. Esse zigue-zague, ele tem que picar uma vez fora, uma vez dentro. Uma vez fora, uma vez dentro dessa abinha aqui, que a gente acabou de dobrar. Deu pra entender? Então, vamos lá. Ó, tô chegando aqui naquela parte que eu alfinetei atravessado. Será que vai quebrar a agulha? Vamos testar. Tchan, 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 tchan! Deu tudo certo! Chegando aqui, aí sim a gente vai apertar aqui o retrocesso. Olha como é que ficou. Alfinetes e agulha intactos. E agora é só desvirar. E aí tem um segredo pra tu desvirar. Normalmente, a gente começa fazendo aqui, tentando puxar, né? Porque é assim que a gente faz com as roupas desde criança. Só que tem uma maneira mais fácil, que é assim, ó. Tu começa lá pela parte mais fininha e vem com o dedo e empurra. Assim, tu consegue pegar as partes mais difíceis primeiro. Se tu precisar, tu pode pegar uma tesoura ou até um hachi de sushi pra empurrar essas pontas. Chegamos na parte do acabamento. A gente vai precisar de algum barbante. No meu caso, eu peguei lã porque eu não tenho barbante aqui. E aí tu vai ter que medir toda essa circunferência de maneira que dê a volta, ou seja, duas vezes essa medida. E aí coloca uma folguinha, uma mão aberta assim. E aí tu vai pegar dois pedaços deste tamanho. Mede um pelo outro. Temos dois, tá? Aí aqui vai ser o seguinte. Nós temos que fazer um furinho. Tem um jeito que é mais assim de avançado, que a gente faz uma casinha de botão. É aqui que a gente faz casa de botão. Começa aqui no 1, depois 2, depois 3, depois 4, tá? Aqui a gente faz a casinha na 4411. Como esse projeto é mais simples, é pra iniciante, pra criança, nós vamos fazer um corte. E não tem problema que não vai desfiar, tá? Tu vai pegar aqui assim, deslizando com os dedos, ó. Faz assim e anda um pouquinho. E aí a gente vai fazer um pique aqui e outro pique aqui. Segura a tesoura bem reta, né? Bem perpendicular. Não deixa ela ficar assim, inclinada. Senão vai ficar um V ao invés de um I. Dois cortezinhos. Se achar que tá muito fininho, dá uma aumentadinha, tá? Faz isso nos dois lados. Aí tu vai pegar um dos barbantes, coloca a pinça de passar. Ou um grampo de cabelo também serve. Ou um alfinete de segurança. E aí tu vai enfiar num buraquinho. E dá toda a volta. E sair neste aqui, entendeu? Entra nesse e sai nesse. Não pode entrar nesse e sair lá do outro lado. Chegou aqui, eu tiro a minha pinça e dou um nozinho assim, unindo as duas pontas. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o meu outro barbante. Entro num furinho, dou a volta e saio aqui no outro. E dou um nozinho. E aí vai ficar assim. Um nozinho desse lado, outro do outro. E olha só. Quando a gente fecha, tantã! Fica um saquinho fechado e as tuas coisas aqui bem protegidas. Viu só como é fácil fazer um saquinho com muitas técnicas enrustidas? Agora tu pode fazer no tamanho que tu quiser e nas cores que tu quiser. E boas costuras! Fica um saquinho fechado e as tuas coisas aqui no outro lado. E aí vai ficar assim. 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 E aí vai ficar assim.